Música Vem ser sol na velocidade da fibra, os melhores planos para a família toda estar sempre conectada. Solnet, a internet ultraturbinada com a economia que sua vida merece. Música Opa, rapaz, eu estou indo lá para o Jatobá, para o local do Sol João na Praça. Tu me leva até lá? Eita, rapaz, eu vou pular. Música Rapaz, estou chegando aqui no bairro de Jatobá, aqui no coração do Jatobá, no Gelão, onde vai acontecer o Sol João na Praça. Esse bairro maravilhoso que tem cerca de 30 mil moradores morando aqui no bairro. E eu estou pegando uma carona com o meu amigo Manuel, tudo bom, mano? Tudo bom. Vai vir dançar um forrozinho aqui no Sol João na Praça? Vou mesmo. Pois é, trio Quintura do Forró, Elô Wanderlei, as quadrilhas meninas aqui do bairro. Tem muita novidade aqui, sexta-feira que vem, a partir das 18 horas da noite. Segura, meu negrafista! Isso não consegue! Consegue! Chegando aqui agora ao lado desse comerciante, essa pessoa que já é ícone aqui do bairro de Jatobá, grande Donato Lócio, Donatinho. Donato, quantos anos aqui no Jatobá? Tem uns 45 anos aqui no Jatobá. Eita, coisa boa! O bairro é bom de morar? Graças a Deus aqui é bom demais. Faz quatro anos que a TV Sol faz aqui no Sol João, na Praça, e eu quero parabenizar a TV Sol e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Pois é, aqui vai ter o trio Quintura do Forró, a Elô Wanderlei, aquela que participou do The Voice, vai vir também participar, a quadrilha junina aqui do bairro da cidade. Isso aqui é bom para o bairro? É muito bom e incentiva aqui os comerciantes, né? É maravilhoso. Há muito tempo que a gente queria alguma coisa desse tipo aqui no Jatobá, entendeu? Apesar de ter se acabado o São João de Patos, mas fazendo um negócio desse agora ficou melhor até para a gente aqui do bairro. Excelente! Fernando Variedade, o povo disse que aqui no Jatobá tem de tudo. E é verdade mesmo, eu estou chegando nessa loja, olha só a variedade de coisa, de churrasqueira ao chapéu de couro. Aqui tem, né? Corre, tem corrente, tem tudo no mundo. O povo disse que tem até freio para agar. Então, vou conversar com essa moça aqui, qual é seu nome? Rilávia. Rilávia, aqui vocês estão vendendo de tudo? Aqui vende um pouquinho de tudo. Variedade mesmo? Isso. Quanto tempo já aqui no Jatobá? 21 anos. 21 anos morando aqui no bairro de Jatobá. Olha só, a gente da TV Sol está vindo para cá sexta-feira para fazer o Sol João na Praça. Vai ser aqui do ladinho aqui com você. Você já conhece o Sol João na Praça? Já ouvi falar, já, mas não teve a oportunidade de ir. Eita, vai ser agora? Agora sim. Eita, coisa boa. Pois é, então quem quiser comprar a variedade do Jatobá é só vim aqui. Só vim aqui, que a gente tem de tudo. Pois é, está havendo parceria já com a TV Sol, no Sol João na Praça, que vai ser aqui do lado. Vamos conversar com mais uma moradora aqui do bairro de Jatobá. Como é o nome da senhora? Marido do socorro da sua, chama-se o Corpo Coca. Você já ouviu falar do Sol João na Praça? Demais. Vai ser sexta-feira aqui do lado, vai participar? Oh, demais. Eu e minha família, vem olhar. Pois é, digo o povo aí de Patos, venha conhecer o Sol João na Praça. Venha conhecer o Sol João aqui da Praça, do coração do Jatobá. Continuando aqui no bairro mais populoso da cidade de Patos, o meu Jatobá. Estou aqui com os meninos, aqui nessa Praça do Motar, que é bem pertinho onde vai acontecer o evento. Vamos saber aqui do domingo. Qual é o seu nome? Samuel. Samuel, sexta-feira o Sol João na Praça vai ser aí do lado. É bom para vocês? É ótimo, melhora muito para a gente. Bastante corrida. Você já conhece o Sol João? Já mesmo? Já, sim, de outras edições. Pois é, então dá até para balançar o esqueleto, né? Como é o seu nome? O Hélito. O Hélito. Melhora para vocês? Melhora, melhora. Muito bom mesmo para a gente, para toda a Praça no geral. Melhora para a gente. Como é o nome do senhor? Albini. O senhor Albini melhora aqui para vocês? Melhora, melhora muito. Pois é, agora nós ficando na frente do Sandimã aqui, ele não tem para onde sair, né? Aí a situação é essa. Sandimã é um amigo velho das antigas, certo? Conheci ele quando era pó, boas, graças a Deus. Pois é, e aí, melhora para você? Com certeza melhora. Vai aumentar o número de corridas, eu acredito, né? Com esse evento, vai ficar bom para a Praça. Pois é, esse é o Sol João na Praça, gerando mais rendas ainda para essa galera aqui que está sempre no atento. Essa lanchonete já está em ritmo de forró e ritmo de Sol João, viu, Cacimino? E aqui do meu lado está a Roberta, que é a proprietária aqui da lanchonete. Roberta, sexta-feira que vem, Sol João na Praça aí do lado. Vai ser bom para vocês? Com certeza, né? Animação total. E outra, a pessoa está lá, está dançando forrózinho, bateu aquela fome? Vem para a IR Salgados. Eita, aqui na IR Salgados já vem fazer um lanchinho, né? E dançar o forró. E a Roberta, que não é a bezerra, não é só a Roberta bezerra, vai ser o seguinte, vai ter também aqui um café da manhã, né? Dia 22, não é isso, Roberta? Amanhã, dia 22 de junho, a partir das 7 horas, todo mundo convidado. Eita, já fiz o jabá da Roberta. Roberta, agora convida o pessoal para vir para o Sol João na Praça. Gente, todo mundo, sexta-feira, no São João da Praça, aqui no Jatobá. Eita, é sexta-feira e você não vai perder, né? Coração, toda alegria, toda energia. Vem ser sol na velocidade da fibra. Os melhores planos para a família toda estar sempre conectada. Solnet, a internet ultraturbinada com a economia que sua vida merece. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.